GATINHA MANHOSA A PARTE DE AGORA O TÚNIO DO TEMPO VOLUME 2 O TÚNIO DO TEMPO Vixe Maria, não me esqueça Também me esquentar Os seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida E sobrou do jantar GATINHA! O TÚNIO DO TEMPO João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha Do feijão do bui já deu Vai, traz um vestido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Joga a mãozinha no céu Vai, bate na palma, na mão, vai! João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão do bui já deu No feijão do bui já deu Pai, traz um vestido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência Tenha paciência Joga a mãozinha no céu Joga a mãozinha e bate na palma, vai na mão E o tocador mandou mandar Eu já dancei pra violina Em Salvador foi a faixé Dancei forró na Paraíba Em Belém foi merengue Mas, meu Deus, como é gostoso Dançar na ponta do pé Essa é a minha vida E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Eu já dancei com o dinheiro Dancei com o bicho de pé Já dancei com o galo seco Eu já dancei com o chulé De todo jeito é gostoso Dança na porta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Eu já dancei de todo jeito Já dancei em marcha, é Já dancei com mulher, é macho Já dancei com Zé, mulher De todo jeito é gostoso No contra, macho, domingos! Olha o túnel do tempo! E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Gatinha manhosa Túnel do tempo Volume 2 Gatinha manhosa Fui um forró pra cá Do Caicó, ninguém botou Forró, botou Olha aqui eu fui um forró Pra cá do Caicó, ninguém botou No forró botou, ninguém botou No forró botou Ninguém botou No forró botou, ninguém botou No forró botou Ninguém botou Olha o chão delude! Seu Malaquia e Maria Venda Passa e mata com esse pé, com as pimentas e a caixanga Era tocando, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou E Carolina que chegou também, mas só queria Dançar o gênio, zé caixanga Era tocando, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou Ninguém botou, no forró, botou Tinha pra mais de quinhentos convidados C7, 700, tá enganado C6, 700 Oxe, fica lá no C7, 700 Tá enganado, ninguém botou, no forró, botou 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 Vai, 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 joga a mãozinha Vai, vai Sim, vai, é gatinha, vim, vim Olha o túnel do tempo Minha sereia É pra matar a saudade, é pra recordar É pra matar a saudade, é pra recordar Quero que você escreve comigo Meu rosto, ai que gosto, me dá Mergulhar, azul piscina Um mar de pajucera Deixar o sol bater Meu rosto, ai que gosto, me dá E as rangadas partindo pra um mar Pra pescar Minha sereia Vai, senhor Minha sereia Má, senhor Minha sereia Má, senhor Mergulhar Lua azul piscina Um mar de pajucera Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto, me dá Despa Mergulhar Lua azul piscina Um mar de pajucera Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto, me dá E as rangadas partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Má, senhor Minha sereia Má, senhor Minha sereia Má, senhor Vai, vai Cadê o grito? Esse é o turno do tempo, gente Angela Espinola Simbora Vozes que o tempo não conseguiu apagar Simbora cantar Gatinha manhosa Túnel do tempo Volume 2 O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Onde a gente não sabe perder De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo do amor Um dos dois Sempre tem que sofrer O meu coração Apostei tudo em nós dois Sem precisar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois No momento de paixão Eu acreditei Não há ilusão Serra, talhada, solta a voz Fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Pensando em você Ah, jogo que eu não sei ver Sonho que eu não sei ver Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Mas eu far isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Pensando em você Ah, jogo que eu não sei ver Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Você vem aqui pertinho do meu coração Essa altura do tempo Então isso pra você Quem nunca ouviu o som dessa música? Quero você Fica comigo Fica comigo O teu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Quero você Mas deixa comigo Fica comigo Dá o teu coração Te devolvo Em louco A paixão Solta a voz Comigo Essa limpa Já provei da maçã E é você que eu quero Tudo bem Sou teu fã Eu começo Te espero Amanhã O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais 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 lindo Do que o nosso amor Amo você Mas deixa comigo Uma frase, um papel Uma noite, um hotel Só nós dois Com você Com você Minhas cartas Estão todas Na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amelício Júnior Do sax O nosso amor é lindo Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Pra você Eu fiz essa atenção Tão lindo Guarda aqui dentro do coração Nada pode ser mais lindo Que eu devolvo em todo Uma paixão Do que o nosso amor O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Vozes que o tempo não conseguiu apagar Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem ligeiro, me seduzir Não dá pra dividir com ninguém, por quê? Vai ser marcação, aonde você for Serra, canta comigo Eu vou pegar, quero você Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca Ser teu vilão Deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca Tudo é tirado Me deixa louca É pra ficar louco Segura, gatinha Oi gente! Que maravilha tá aqui com vocês Essa vai pra galera matar a saudade Gatinha manhosa Túnel do tempo Volume 2 Te olhei Te olhei Você nem Se quer manda um olhar pra mim Te direi Que também Quero do seu olhar um tiquinho Te olhei Você nem Se quer manda um olhar pra mim Te direi Te direi E também Quero do teu olhar um tiquinho Só o teu calor Te aquece Nesse instante intenso Momento de dor Eu quero ouvir Sua serra talhada Que não está direito Por falta de amor Minha estrelinha do céu Diga pro meu Talde Ilumina o meu viver E te dá a escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver E te dá a escuridão Manda um beijo pra essa galera linda Todo o fã clube da gatinha manhosa Obrigado pela presença, hein? E tem muito mais do túnel do tempo ao vivo Beijo no coração, amor Valeu, gente Silmara Carvalho Oi, gente Gatinha manhosa Túnel do tempo Volume 2 Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que desventou Iluminou A minha vida E se pôs Pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Por um dia e se foi Foi um vento que soprou Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou E a galera vai cantar comigo assim Será Será Quando estiver tão só Ou com um outro alguém Será Que vai se livrar Que vai se livrar Que a gente se amava E às vezes até brigava Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Isso aí Isso aí Eu tinha menos Ao vivo Pra você Cátia Sileni Alô, Serra Talhada Joga a mãozinha lá no céu assim Bate na palminha da mão Oi, 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 oi Eita, que galera linda Já vim montado em seu alazão Chapéu de flor, o laço no mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande montador Que trabalha com calor Solta a voz aí, canta comigo Conquistou meu coração E valeu, oi O meu baqueiro, o meu peão Conquistou meu coração Na peça da paixão E valeu, oi Eu isso sempre onde ele está Com a roupa queijada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços fortes, sua dor Baqueiro eu quero, tem o calor E teus braços quero estar Solta a voz aí, serra do olhada Conquistou meu coração Na peça da paixão O meu baqueiro, o meu peão Conquistou meu coração Na peça da paixão Teu amor, teu calor De você, meu baqueiro Teu amor, teu calor De você, meu baqueiro Dança, gatinho Joga a mãozinha lá no céu Assim comigo E bate na palma da mão Uh, uh, uh É saudade Nosso amor foi marcado por barreiras Inventamos mil fronteiras E não me desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu do lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tem passade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite, eu te olho ao meu lado Quando eu lembro do passado De tudo que a gente passou Um abraço bem forte Abraço, mas o teu corpo suado E o sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, faria tudo outra vez Lembrando desse amor Por você, faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por vocês, faria tudo outra vez Gatinha Manhosa Túnel do Tempo Volume 2 É paixão demais Tocando os corações apaixonados E cadê o gritão dessa galera Eu vou te esquecer Você é um sol Na falta de tua mão O teu carinho, a tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco a pagar Levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar E a galera solta a voz e canta assim Onde está você? Preciso te encontrar Matando a saudade Nessa galera linda Como te esquecer Você é um sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Tudo certo pra sua volta Reparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só Peço pra meu coração Hoje minha cara metade está de volta Que emoção Hoje minha cara metade está de... É que eu sou livre? Hoje a noite será nossa Como é com você voltar? Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais Não dá mais Não dá mais pra ficar Sem ter você aqui Eu confesso Sem vocês Não sei sorrir Uê le 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 lele Amém. 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 Túnel do Tempo. Gatinha viva. Foi um sonho de verão na praia. Quatro semanas de amor em noites de luar. Sob a luz das estrelas. E aí? Eu e você. O seu nome eu escrevi na areia. As ondas do mar apagou em cada pôr do sol. Quem tá comigo aí? Meu coração. Quero ouvir. Te amo, não te esqueça. Sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus. Sem você vou ficar. Quero ouvir. Quando o inverno chegar. Mas quando o sol nascer. Vai ser tão lindo. Eu e você. É lyse. Valeu. Valeu. Valeu twenty. Êotti. Chega pra cá, é o solinho lá Agora que vem lá no meu carro Tinha que ser ele, hein? Busca entrar juntos, faz atenção Espero com você, amor Te amo, tô você em qualquer ponto vou Te quero ver comigo, seja onde for Preciso do teu beijo e do teu calor No vento se liga e conta Te leva no paraíso, você vai gostar Nossa mão é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas na noite de luar Ah, eu preciso lhes dizer Que eu não vivo sem você Como dói a solidão Ah, eu preciso Eu sofro sem você Como sou o seu coração, Edson Lima Esse é o forró mais gostoso do Brasil É o túnel do tempo dois da gatinha manhosa Tá bonita Só pode de leve dançar, né? Só assim, ó Espero com você, amor Te amo, tô você em qualquer ponto vou Te quero ver comigo, seja onde for Preciso do teu beijo e do teu calor Com medo se lhe encontrar Lila, fuma, para isso você vai gostar Nossa mão é tão bonito, lindo como o mar Com o brilho das estrelas na noite de luar Ah, eu preciso lhe dizer Que eu não vivo sem você Como dói a solidão Ah, não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só ser o meu coração Catinha Ao vivo Queria tanto dançar com você, meu chuchuzinho Chegue Que maravilha É o túnel do tempo Um e dois E quem gostou Mas barulhou Que saudade de vocês Silmara, galera E essa vai contar Essa galerinha vai cantar Sim Tento esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem Que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Tento esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem Que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Isso é gatinho do seu ouvido Túnel do tempo Túnel do tempo Vol. 2 Mais uma canção de amor Mais uma canção de amor Pra recordar Coragem Tintes e bobagem E essa galera linda Vai cantar pra mim, vai Vivo a sonhar Com você Quero ser pra mim Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Porque eu sempre quis Meu coração Meu coração Meu coração Lindo Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor E vem Isso é gatinho do seu ouvido Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vai Jardimson Mais e muito mais Mais e muito mais Mais e muito mais Mais e muito mais Gatinha manhosa Vozes que no tempo Não conseguiu apagar Em cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar E eu fico cheia Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver e olhar Mas finjo não ver você E finjo não te gostar E finjo não te gostar E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado No que adianta eu viver Assim sem ter você E finjo não te gostar 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 Só finjo não te gostar Não te gostar Ai, Beti Ei, Beti Oi, Elton Eu quero ver essa galera Vozes que o tempo não conseguiu apagar No calor do teu corpo Nas ondas dos seus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É a luz do sentimento Acende um desejo O nosso amor não é momento Eu provo o mel quando te peço Quem sabe vai cantar! Quando essa canção tocar Vê-se em qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Deixa eu dizer pra você Esteja onde ele estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito É pra tudo te fazer Túnel do tempo Volume 2 É pra chamegar No calor do teu corpo Nas ondas dos seus cabelos Foi onde eu encontrei Sabe o quê? O amor verdadeiro Com você, vai! É a luz do sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo o mel quando te vejo Quando essa canção tocar Vê-se em qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Desse amor que é tão bonito Seja onde esse pé Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Quando essa canção tocar Vê-se em qualquer lugar Esqueça um só momento Esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Seja onde esse pé Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Bom demais! Você continua Cada dia nós lindos, né Bécio? Uhul! Atenção às canções! Bete Nascimento Essa eu adoro Forró romântico Puro romantismo! Vamos cantar! Essa só eu não conheço Gatinha Manhosa Não quero mais saber de você Como é que é? Por favor Já cansei Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria estar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Ou é ruim A gente não vai sem ser nada E essa galera apaixonada Patina o palminho Vem! 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 Você tá É com você, meu amor Vem comigo Encanta os corações Vamos falar de amor Especialmente aquelas pessoas tímidas Ao dançar contigo essa canção Coração dispara, bate emoção Sentir seu corpo juntinho a mim E aí? Quero que essa noite não tenha fim Uma vontade, vai! Uma vontade, louca, Titi E dizer E dizer, baixinho Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Sentir seu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Então fica comigo Uma vontade, louca, Titi E dizer, baixinho E dizer, baixinho Eu te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Uma vontade, louca, Titi Vou te apertar E dizer, baixinho, eu te explicar De sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Nossa, eu tô com coragem pra falar Que maravilha! Eu quero ouvir, cadê o grito da galera? Bom demais! Só hoje, eu pra você Cadê os meus meninos sem juízo? Cadê os meus meninos sem juízo? Só hoje para todos esses meninos, olha Hoje mais! Do meu do tempo, volume 2 Vem me não ser juízo, no calor, no carinho, vem amar também Vem beijar a minha boca e provar desse gostinho que ninguém mais tem Vem chomegar comigo, abalaço nossa fona, vem dançar forró E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só Lembro das suas aturas quando foi embora e eu fui atrás Elevei todos meus planos, mas não tive culpa, se chamei demais Só depois de tanto tempo desse sofrimento, encontrei a paz Você se arrependeu e reconheceu que sem mim não vive mais Estou querendo ter você, meu bem Não quero nem saber o que eu passei e o que eu sofri por você Estou querendo ter você, meu bem Estou querendo ter o amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei e o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo, você também quer Vem, deixa eu brincar comigo Vem dançar forró Alô menino sem juízo Vozes que no tempo não conseguiu apagar Vem menino sem juízo, no calor, no carinho, vem o mar também Vem, deixa eu na minha boca e provar desse gostinho que ninguém mais tem Vem, deixa eu brincar comigo Alô menino sem juízo, no calor, vem dançar forró E pra onde quer que vá, não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá, não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas ocuras quando foi embora e eu fui atrás Elevei todos os meus planos, mas não tive culpa, se chamei demais Só depois de tanto tempo, eu pensei sofrido, encontrei a paz Pois a gente se arrependeu e reconheceu que sempre não viu mais Como é que é? Estou querendo ter o amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei e o que eu sofri por você Sou querendo ter o amor, meu bem Sou querendo ter o amor, meu bem Quem quer, tiro pelo som e pego Uh, 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 uh Vamos de mais, vamos de mais Uh, 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 uh Olha a galera linda Que coisa boa, meu amor Muito obrigado Rita de Cárcia Gatinha manhosa Túnia do tempo Fala gente Volume 2 Vamos cantar comigo, vamos lá Vozes que no tempo não conseguiu apagar O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão Pede pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pra seus braços E acabar com essa solidão Como é que é? Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Saudade Querendo que ela volte logo pra mim Uma vontade De telefonar De pedir-lhe perdão Pede pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração E acabar com essa solidão Será que ela volte logo pra mim? Será que ele está sentindo frio? Será que ele está sentindo frio? Será que ele está pensando em mim? Será que ele está pensando em mim? Mas ela sabe que eu amo, sabe que eu amo Não dá pra viver assim, vai! Volta, volta, eu te amo Os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim, lembrando de mim? Mas ela sabe que eu amo, sabe que eu amo Não dá pra viver assim, vai! Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Tá em cima! Volta, volta, eu te amo Agora é com você! Vindo o pé do chão Inete Carcian! Vindo o que traz As ondas do mar Seguridade De você lembrar Do amor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se for Lá, eu estou Lá, eu estou Lá, aos olhos Lá, aos olhos Lá, aos olhos do tempo Onde me derroeu Naquele outro mar Só existia o amor Mais dois a ser o mar Não sei por que acabou Como é que é? Mas já ficou Os passos na linha Onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje a saudade semeia Quando a lua chega Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Mandei te buscar Mas não te encontrei Comigo Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Hoje o lhe foi com o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Hoje o lhe foi lá em cima Marro! Na palminha, vamos lá! Tira o pé no chão TÚNEL DO TEMPO Vol. 2 Será que veio do espaço? Pois tomou conta De mim Será que veio da lua? Pois traz a paz Que eu procurei Será que veio de um sonho Perdido de alguém E veja o cílios Averto na alvinha Será que veio do tempo? Pois tudo em mim Já parou De onde veio eu não sei Eu só sei que com ele Eu encontrei o amor Vá! Fez nascer em mim Verdadeiro amor Tem poder demais E só me dá calor Terra, sol e mar No meu coração Descobri com ele Tudo que é paixão O que é paixão Fez nascer em mim Verdadeiro amor Tem poder demais E só me dá calor Terra, sol e mar No meu coração Descobri com ele Tudo que é paixão Quem dá paixão Ela que levanta a mãozinha Viva sempre, amor Seguem, me diz Seguem Vamos lá Essa é pra matar a saudade Nossas irmãs Gatinha manhosa Peguei o voo das abrancas Tive que partir Coração em pedaços Fingindo pra não desistir A vontade Tô na contramão Deus sabe como deixei O meu pequeno sertão A saudade me invade Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei por lá Casar quem já decorró Eu vi o sol variar Meu cantinho, minha casa Minha rede abalança Você, mas eu vou Vá Vá Sempre vou voltar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voltar Ainda escuto ou longe O canto do sabia Aqui tudo é fantasia Tô pura ilusão Não há nada que faça Esquecer meu sertão Mas eu vou lá Eu sei que vou Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Lindo demais Vocês são maravilhosos Obrigada Obrigada A voz inconfundível De Jeane A mulher do táxi Que coisa boa Está juntinho com vocês Chega, chega ali Eu acima Eu acimei e logo ele parou Tão delicado Ele me perguntou Pra onde faz Seus olhos pelo retrovisor Um rosto limpo e um olho acertou Me tocou demais Como eu não conto de fadas Fiquei apaixonada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração E o meu coração por te gravou E aí eu quero ouvir Taxi 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 Preciso de gente te ver Taxi A minha motorista de taxis Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente te ver Já chamei seu nome pelo rato E você não ligou Telefone e eu me dê notícias Por favor E eu Já chamei seu nome pelo rato E você não ligou Telefone e eu me dê notícias Canto aos céus da olhada Taxi 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 A minha motorista de taxis Quero viver ao seu lado Preciso de gente viver É carinhosamente só pra você Chamega É mais um sucesso Quem não lembra Tudo é do tempo dores Carinhosamente Só pra você curtir Deixa eu pegar a coisa É Então Vem Não vá Fique mais um pouco Precisamos Lindo Meu bem Não pode ir embora Hoje meu coração chora Se pensar em me deixar Vem Não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem Não pode ir embora Hoje meu coração chora Se pensar em me deixar Vem por favor Meu grupo de amor Fique comigo Yeah Vem Ficar comigo Yeah Passa de mim Um seu amor Doante Coisa linda Vem Vem Ficar comigo Passa de mim Meu bem Meu bem Não pode ir embora Pois meu coração chora Se pensar em me deixar Baby Não faz assim comigo Não mereça esse castigo Eu te amo até demais Me diz Por favor Vem Ficar comigo Yeah Vem Ficar comigo Yeah Faça de mim O seu amor Pansido Pansido Vem Ficar comigo E ele é Vem Ficar comigo E ele é Faça de mim O seu amor Pansido Coisa linda Que se vê Que coisa maravilhosa Janemis Carinhosamente Só pra você É só Sucesso Quero ouvir mais uma Coração Essa aqui Ó Como você É mais uma direto Direto no coração Só pra você Viajar na emoção Juntinho com Gigi Viu? E aí, e aí Vamos cantar Túnel do tempo Volume 2 O nosso amor Não tem solução Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão Mas o nosso amor Esse Não tem solução Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão Eu não sei porquê Me abandonou Deixando a marca No peito de quem te amou Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade Bem aqui, ó No meu coração Chega e me encerra Talhada Curtir Porque é tudo feito Carinhazamente Só pra você É isso aí Simplesmente Não tem solução Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão Mas o nosso amor Não tem solução Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão Obrigada, obrigada, gente Eu quero que você recebam Com todo o carinho A minha e a sua Simara Pires Vozes que no tempo Não conseguiu apagar Eu queria poder ficar Sempre perto de você Pra gente poder se amar Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia Todo dia passear De mozadas por aí Se não dois ficarmos juntos Nunca vamos existir Nós vamos dar um tempo A essa solidão Vem ser alegria No meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Viveremos juntos Uma louca paixão Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Este amor é muito lindo Que importante pra nós dois Ninguém vai nos separar Meu neguinho Vamos dar um tempo A essa solidão Vem ser alegria No meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Uma louca paixão Eita! Que saudade de você! E aí? Mas ele tá tão gostosinho Gatinha manhosa Que maravilha Estou aqui com você Que delícia Edson Lima Obrigado Você pra mim é um beija-flor Olha a mãozinha na palma Vai, vai, vai Vou te falar uma coisa Que beija-flor É! Meu amigo companheiro Meu pião Meu banhadeiro Vem correndo Vem me amar Vem me amar Como é que é? E aí? Como é que é que era? Uma mãozinha na palma Meu banhadeiro Algo Não perdem Pra me enfeitar Valente como um touro Aprendeu a me amar Mas se rende aos seus braços Eu domino seu cansaço Amado na mão Veio, corre atrás e foi E na mesma mão Trazosas pra me enfeitar Valente como um touro Aprendeu a me amar Mas se rende aos seus braços Eu domino seu cansaço É só alegria! É só alegria! Vai! Você tem que sofrer! Eu? Eu não vou sofrer Foi você, foi você, foi você Foi você, amor, quem deu motivos Para o nosso amor se acabar Eu sempre tentei ser mais que amigo Mas você não quis acreditar E agora? Agora você vem arrependido Mas eu já não posso perdoar Mas por quê? Pois é muito tarde, meu amor Eu já tenho um outro em seu lugar Ah! Você tem que sofrer! Vai saber o que é solidão Ah! Nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah! Você tem que sofrer! Vai saber o que é solidão E não! Nunca mais vai brincar com nenhum coração Oi! Oi! Simana! Oi! Vamos reviver agora o túnel do trigo! Nossa! Vamos lá! Vamos chamar ela! Vamos chamar! Vozes que no tempo não conseguiu apagar Eu tirei Tirei os meus sonhos Sonho dourado Vida em minha vida Tá tudo acabado Sou sua menina Princesa mais bela Pena sua boca Só da primavera Sou a rainha Sou encantada Me deixou sozinha Me julgo de lado Agora sou feliz Outro amor eu encontrei E já não sinto falta Dos carinhos que eu te dei Pois o meu novo amor Me dá tudo, tudo paz E sou grudada nele Que ele tá muito mais Ah! Oi! 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 Oh, 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 que delícia Oh, 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 oh E aí? Alright, wanna. Vamos agora chamar para terminar esse show As pessoas que participaram do Dependimento do Tempo Começando com ela Rita de Cássia Oi, Ritinha Oi, Ritinha Bete Nascimento Cátia Cinelli Jeanine Lins Amara Barros Silmara Carvalho Diego Rafael O nosso maré Obrigado, gente Que Deus abençoe a cara de vocês Tchau, gente Que festa linda Felicidade enorme Vocês aqui hoje Bebe a superação de toda essa moçada Tchau Obrigado, Deus Ilumine cada um de vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, gente Gatinha manhosa Túnel do Tempo Volume 2 Tchau